O jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, alugou um sítio em Cachoeira do Macacu, na região Serrana do Rio de Janeiro, para quatro dias de evento em celebração em seu aniversário de 22 anos. Quem aproveitou muito bem a segunda noite da festa foi Jade Picon. Ela e o ator de Elite, Andréla Moglia, ficaram juntinhos na festa. Mas ninguém pode registrar os beijos, já que os celulares dos convidados são confiscados na entrada no evento, tudo para evitar esse tipo de coisa. A informação que Jade e Andréla Moglia ficaram foi publicada com exclusividade pela conta no Instagram Garoto do Blog e confirmada por fontes da coluna em off. E olha que os dois ainda ficaram no mesmo hotel, hein? Serão quatro dias de celebração, cada um com um tema diferente. A primeira noite foi um jantar beneficente e a segunda foi um carnaval, que teve até a badá para os participantes. Bom, ainda faltam dois dias de festa. Será que Andréla Moglia e Jade Picon vão engatar esse romance? Lembrando que o ator continua contratado para Netflix e está produzindo a próxima temporada da série Elite. Na trama, Andréla Moglia vive Ivan, personagem que se descobre bissexual e engata um romance com Patrick, que é vivido por Manu Rios. Lembrando que a série é gravada na Espanha. Então, para ter um romance com Jade Picon, seria necessário ficar lá e cá, né? Já que Jade Picon irá entrar em Travessia, nova novela da Globo. Você é shipper esses dois? Comenta aí embaixo o que eu quero saber. Olha, eu acho que a Jade e o André dão um belo casal. Torço para que eles fiquem juntos. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Tchau, tchau. 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 Abertura